Boa noite amigos do Viver Bom Retiro Nós estamos aqui em um trabalho muito bacana Que começou lá em 2015 com a postagem do historiador Adalberto Dey Sobre o Bom Retiro Futebol Clube Esse trabalho ficou um pouquinho parado um tempo atrás E depois ressurgiu Começou a ser resgatado aqui nos últimos dias E eu estou com um dos grandes responsáveis pelo resgate dessa história O Moacir Curbani Nosso Moca Muitos anos morou, quer dizer, se criou no Rua Recife Hoje está morando em Brusque E ele vai contar um pouquinho dessa história Inclusive do resgate do Bom Retiro na década de 70 E aí Moacir? Emocionado em estar recontando um pouquinho dessa história Resgatando essa história? É, sempre achei que um dia eu ia ter essa oportunidade De falar sobre a equipe do Bom Retiro E talvez era um sonho do meu pai Tendo quatro filhos que nós optamos em jogar futebol Não nada forçado por ele, mas por instinto, por vontade nossa de querer e gostar do esporte Jogar, jogar futebol Aí ele ficou impressionado que nós todos começamos a praticar esse tipo de modalidade Jogar futebol, ele ficou super animado Daí um dia ele contou pra nós Que o bairro tinha um time chamado Bom Retiro E aí eu nunca vi assim É porque era uma outra época, né? E mostrou as fotos pra gente Então Adriano, pra quem não conhece Mas os mais antigos vão conhecer O pai do Moacir é o seu Pedro Seu Pedro Curbani Seu Pedro tinha um problema de audição Sim, ele é conhecido como Pedro Mudo E aí você me contou uma história que me emocionou bastante De como ele falou pra ti o sonho que ele tinha de resgatar essa história, né Moacir? É, ele falou, eu até vou fazer gesto mímico Porque ele falou pra nós assim Olha, antigamente tinha um time de futebol Que jogava futebol no bairro Bom Retiro É o B, um surdo e mudo e era, né? B era Então a gente, daí a gente ficou pensando Aí eu fiquei pensando de como pôr o nome do time Porque até o momento a gente não tinha um nome Já em 1975, nessa foto aqui Nós tínhamos um uniforme vermelho E nós estampamos um BR, que era em branco Que era o Bom Retiro Ainda numa quadra de salão Da Associação da Ering e da Matriz No bairro Bom Retiro, que era uma quadra E olha a foto aqui A gente começa a ver aqui a construção da malharia E a antiga entrada da Rua Recife Exatamente, exatamente Antiga entrada da Rua Recife Hoje ela mudou de posição E depois que a Ering desativou a quadra de futebol de salão Nós partimos pra treinar no campo do colégio Pedro II Pra fazer um time de futebol de campo E de lá, daí de lá a gente começou a se firmar mesmo Pra jogar assim, no amadorismo, num profissional amadorismo E ter um time do bairro, disputando, jogando com vários adversários Inclusive nós temos fotos com resisto Folha de resisto O mais bacana é que ele tem quatro passos que tu falou Eu tenho quatro passos, de 86 até 99 Ele tem todas as fúmulas dos jogos do Bom Retiro dessa geração Da década de 70 até 99, não é isso, Monser? Até 99 São quatro passos com todos os jogos Com as fúmulas da assinatura dos jogadores É, com as assinaturas Com todas as assinaturas Então muito bacana esse resgate Esse registro que ele deixou dos resultados Um dia nós vamos fazer uma matéria específica Só dessa Desse time do Bom Retiro De 30 anos Que começou aqui, né Monser Nessas fotos aqui Onde inclusive teu pai faz parte Teu pai e teu tio, né? É, meu pai e meu tio jogaram no time do bairro Bom Retiro Eu imagino que é Imagina, não Tenho certeza que é do Depois da fundação de 46, né? Eu não tenho data atrás das fotos Eu imagino que deve ser entre 49, 50 e 51 Porque o meu pai nasceu em 1923 Então provavelmente ele teria 27 anos 26, 27 anos nessa data aí As informações estão batendo exatamente Com aquilo que nós recebemos através do Adalberto Day Que nós tivemos um time ali até a década De final da década de 30 Começo da década de 40 Até a guerra, né? Sim E depois a retomada do Bom Retiro Lá no final dos anos 40 E com a data que você nos passou lá 50 e 51 Sim, é Então Eu estou só deduzindo porque Nas fotos O único pecado que meu pai Ou talvez o meu tio Deixou de registrar Seria O ano da foto, né? Que foi registrada essa foto Eles deveriam ter colocado a data Depois quando eu comecei a fazer as fotos do time Eu procurei pôr as datas E fazer folha de registro Daí eu pegava as fotos com a folha de registro E a gente tem tudo isso registrado Aqui é o teu pai entregando um prêmio para o filho, né? É, para o Mauro Curvani Que é o filho dele, né? Bacana E aqui também ele entregando um prêmio para um ex-morador do bairro, né? Ex-morador do bairro, Maurício Ouvirio, né? O apelido dele era o Tito Ele morava também naquelas casas Que a companhia ele tinha, né? Na Vila Operária Então Que história, moça Que história Deve ter muitas lembranças Muita coisa para contar O que que Assim, para a gente encerrar É uma entrevista curta, né? Que a gente vai estar compartilhando aqui no Grupo do At Sim De todos esses momentos Tanto dos momentos que teu pai te registrou Te contou E desse momento de resgate Que tu fez aí Até uma homenagem ao teu pai O que que mais tu guarda Ou te emociona nesse Olha Eu via Que Meu pai não está mais conosco, né? Eu via que ele era muito incentivador Ele Ele assim Adorava Ele Quando a gente jogava Ele participava de todos os eventos De todos os amistosos Eu estava junto Inclusive aqui, ó Tem um registro aqui Tu fez questão de registrar Aquilo está presente Que são quase a mesma foto, né? Essa foto aqui é de 20 de agosto De 1989 Então estava sempre presente conosco E ele é um grande torcedor Ele vibrava conosco, né? E outra porque tinha quatro filhos jogando no time, né? Que são o Moacir, o Moca É o Moacir Conhecido como Moca O Mauro Não tem apelido, Mauro O Tarciso, hoje Que é gerente do Banco BIC E o Dionísio Conhecido como Dino Que estudou comigo A honra estudar com o Dino Sim Então O Dino está morando ainda no bairro, não? Não Ele está morando agora no bairro Vila Nova Dos irmãos Só o Tarciso Só o Tarciso Só o Tarciso Quem ainda mora na OEC Moacir, muito legal esse resgate Eu quero te agradecer muito A gente Um ano e pouco Quase dois aí Se batendo através dessa história Você está sendo fundamental nesse resgate O trabalho imprescindível também Com o aval histórico, né? Do historiador Adalberto Dey Ele foi buscar o chará dele O Adalberto Kluzer Que tem história da Federação Catarinense Eu respeito muito o Adalberto Dey Porque ele tem muita coisa registrada Ele é um grande historiador Ele e a Sueli Petri São pessoas que Têm muitas histórias da nossa cidade de Blumenau Isso é muito importante, né? Para nós termos uma memória da nossa cidade E se não fossem eles também Seria humanamente impossível A gente resgatar alguma coisa do passado Para saber o que aconteceu, né? Nos e-mails que ele me passou Ele falava com muito orgulho do teu tio Do seu Jeppe, né? É, eu sou suspeito em falar Dizer que o meu tio era um craque de bola Mas enquanto ele estava vivo Eu conversava muito com ele Inclusive ele ensinava como Era a técnica de bater pênalti Ele era um dos melhores patedores de pênalti Do time do Amazonas, Garcia E naquela época É que nem nós Do nosso time amador, né? De pouquinho um cara está jogando Para o nosso time do Bom Retiro Aí sábado não tinha compromisso Ele jogava com outro time lá Do bairro da Velha, né? Da Garcia E ele era assim Jogou no Bom Retiro Depois foi jogar no Amazonas Só que o Amazonas viu que ele era um craque de bola E não largou mais, né? Daí ele começou a ficar... Quase dez minutos de conversa Nós temos muita história ainda para resgatar Nós vamos agora Na próxima edição do Viver Bom Retiro Eu já falei para ti Eu vou dedicar uma página inteira Para resgatar essa história lá Da primeira fase, da segunda fase E já falar um pouco do teu resgate Da década de 70 Sim Mas com certeza Nas próximas edições Nós vamos falar um pouquinho Desse teu time Desse teu time da década de 70 Beleza Eu tenho tudo aqui registrado Né? Folhas de registro Como eu te falei Tem quatro... Tem quatro... Quatro pastas dessas, né? E eu só não trouxe as quatro pastas Porque... Porque era muito material Mas eu estou aí disponível Para qualquer coisa, né? Beleza? Só agradecer em nome da memória Do nosso bairro, né? O bairro onde a gente nasceu, né, Moca? Estou vizinho? Sim, já volto Só agradecer pela história Do nosso resgate Da nossa história, né, Moca? Com certeza A gente tem orgulho De onde a gente nasceu, né? E se a gente não tiver raízes Naquilo que a gente botou No pé E que nos envolveu O Luiz, ele jogou muito tempo conosco Ele também sabe da nossa história Que é o morador lá do bairro Bom Retiro, né? Hoje ele é atleta corredor, né? Corredor O Amarildo também participou do nosso time Também está correndo agora? O Leonel também jogou o nosso time O Leonel E olha a coincidência, né? Nós estamos aqui, são Dezenove horas e... Vinte horas e doze minutos Doze minutos No mesmo momento que a gente estava fazendo Essa prévia, dessa conversa aqui A Rose, que é a esposa do Luiz Estava me mandando uma mensagem No WhatsApp No inbox Que o Luiz teria fotos Dessa época Da década de 70, 80 aí Então também nós vamos resgatar A história do Luiz lá Com certeza Então tá, Moca Desculpa estar atrapalhando Atrasando teu compromisso Não tem problema E vamos lá Daqui a pouco Nos canais de comunicação Do Viver Bom Retiro Um pouquinho dessa história Tá certo Um abraço Um abraço